Eu posso descansar, Jesus está por perto Quando eu falasse a primeira velha Aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Toma minha dor, vai chorar comigo Pra me sustentar, eu vou subir só dessa Isso é fato consumado Os teus carros impossíveis Serão sempre vencerado É o meu amigurado Meu amigurado é o seu Senhor Ele me defende, o apontador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar, meu coração Minha viência ele já marcou Garantiu de novo o teu serenho vencedor Meu amigurado mora lá no céu Verdadeiro susto pra sempre que é Pra falar de a primeira velha Aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Toma minha dor, pra chorar comigo Pra se sentar embaixo de uma destra Isso é fato consumado Os teus carros impossíveis Serão sempre vencerados É o meu amigurado Meu amigurado é o meu Senhor Ele me defende, o apontador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar, meu coração Minha audiência ele já marcou Garantiu de novo o teu serenho vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro susto pra sempre Fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Advogado fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende, o apontador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar, meu coração